Oi gente, então pra começarmos, vamos precisar aqui de meia barra de sabão. Eu tô usando esse aqui, ó, que é Idaipê Glicerinado. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu amo utilizar esse azul aqui porque, na minha opinião, ele remove as sujeiras muito mais difíceis e rende mais. Então, a gente vai precisar aqui somente de meia barra de sabão. A outra metade é pra uma outra receitinha que, inclusive, já está pronta e eu trago pra vocês aí nos próximos vídeos, tá? Então, você, depois de ralado, vamos fazer esse detergente todo a frio. Os sabões feitos a frio, gente, tem muito mais vantagem, além dele ter 100% de chance de dar certo, ele não vai ao fogo, então ele não altera a química dos produtos. Então, você fazendo esse sabão aqui, nesse passo a passo, detergente aqui, passo a passo, ele não vai dar errado. É só você seguir o que eu tô fazendo aqui. E, além disso, tem economia, né? Você tá economizando gás. Eu coloquei aqui meio litro de água e estou batendo no liquidificador. Água em temperatura ambiente, tá? Então, eu coloco aqui, aí tô mostrando aqui pra vocês, ó. Eu abri aqui um pouquinho e vou mexer um pouco com a colher porque, às vezes, fica grudadinho do lado um pedacinho de sabão. Então, eu fiz isso aqui. Claro que o liquidificador está desligado, tá? Feito isso aqui, eu tampo novamente e dou mais algumas batidas pra que ele se desmanche por completo, tá bom? Então, feito isso, eu já passo aqui pra uma bacia este líquido que a gente bateu. E vou colocar aqui nesse liquidificador só uns 200ml de água só pra tirar aqui, ó. Fica ali pra tirar aquele resquício de espuma ali e não perder nenhum produto porque esse até gente aqui, realmente, ele fica maravilhoso. Então, eu coloquei aqui uns 200ml, mais ou menos. E agora, vou colocar aqui um pouquinho de água porque, na verdade, foi o todo um litro que eu reservei. Foi 500ml pra bater o sabão, 200ml que foi pra limpar o liquidificador e mais 300ml que eu joguei aqui. Foi o total de um litro aqui nesse início, tá? Aqui, eu vou colocar agora, gente, 100ml de vinagre de álcool. O vinagre de álcool, gente, ele tem uma alta concentração de ácido acético. Ele é um ótimo desinfetante pra nossa casa. Então, ele é um produto que não pode, é indispensável em nossas receitas caseiras. Aproveitando aqui a oportunidade, eu quero mandar um beijo muito especial pra minha seguidora Janaína. Me acompanha lá no Instagram, tá sempre interagindo e é muito querida. Então, um beijo pra você e pra sua família, Janaína. Vou acrescentar aqui agora um detergente azul. Eu vou utilizar esse azul pra coincidir com a cor da meia barra de sabão, né? E além disso, porque pra mim ele é muito mais eficiente na remoção de gorduras, tanto de louça como também das roupas. Mas caso você queira fazer esse detergente aqui todo neutro, por exemplo, com meia barra de sabão neutro e com detergente neutro, você pode estar usando que, inclusive, eles espumam muito mais o neutro, tá? Tanto detergente como sabão. Aí fica bastante espuma como vocês gostam. Pra deixar esse detergente ainda mais potente, eu vou colocar aqui três colheres de açúcar. Pra quem não sabe, o açúcar é ótimo pra dar um excelente brilho nas suas panelas. Então, você mexe. Uma dica que eu vou dar pra vocês, gente. Se vocês não quiserem mexer tanto como eu tô mexendo aqui, pode mexer. Você pode estar utilizando o mix. O mix, ele é ótimo pra estar homogenizando tudo isso aqui e não deixando os produtos sem dissolver direito. Porque, às vezes, os sabões dão errado. Porque, às vezes, fica resquício de bicarbonato, resquício de açúcar, de sal, sabão em pó e etc. Então, você pode estar utilizando o mix. Uma outra dica também é, depois que você colocar tudo isso aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui agora três colheres de sal de cozinha, tá? Então, você coloca aqui o sal. Mexe bem. É sempre bom você ter esse intervalo. Mexer bem. Se certificar de que, realmente, esse detergente aqui está bem dissolvido pra que ele não separe e não venha talhar depois. Porque, como eu falei pra vocês, esse sabão aqui, esse detergente aqui, ele ficou muito, muito, muito bom mesmo, tá? E é claro que não poderia faltar aqui o nosso querido bicarbonato. Ele vai deixar nosso produto ainda mais potente, muito mais eficiente. Então, são também três colheres de sopa de bicarbonato aqui. Vai mexer bem. Aí, se vocês quiserem se certificar de que, realmente, não ficou nada de pozinho aqui no fundo, que não ficou nada aqui sem dissolver, vai batendo aos poucos esse líquido aqui no liquidificador. Se você não tiver mix, vai batendo aos poucos no liquidificador novamente, pouco a pouco, e vai se reservando ao lado. Depois, mistura tudo bonitinho e dá super certo também. Agora, eu vou vir aqui com um litro e meio de água. Olha só como ele ficou bem cremosinho. Isso é por causa do bicarbonato e do sal. Um litro e meio de água em temperatura ambiente. Esse detergente é feito todo a frio. Então, vai colocando um litro e meio de água, mexendo super bem. Vai colocando e mexendo. E vou colocar agora mais um litro e meio de água novamente. Então, você vai colocando aí. E se você quiser ele mais consistente, coloca menos, tá? Que foi a consistência que eu achei melhor pra mim. Então, eu resolvi colocar aí e deu super certo. Então, ó, mais um litro e meio aqui, que é a medida desse meu liquidificador aqui. Um litro e meio, colocando e mexendo bem. É bem importante você mexer super bem, super bem. Por isso que eu sugeri pra vocês. Depois de colocar toda essa água aqui, ó. Esses 3 litros de água. Se quiser bater no liquidificador pouquinho a pouquinho, pouco a pouco. Vai batendo pouco a pouco. Porque isso vai homogenizar o seu produto. Aqui ele está pronto. Mas eu vou esperar passar 10 dias. E aqui está o resultado pra vocês, gente. 10 dias depois. Eu deixei ele na bacia, tampado com plástico filme. E ele ficou desta forma aqui. Caso vocês queiram usar ele como sabão líquido, pode usar. Mas eu recomendo você acrescentar na receita um pouco de sabão em pó e amaciante. O sabão em pó tem que ser batido no liquidificador junto com a meia barra de sabão. Pra ser bem dissolvido, tá bom? E o amaciante pode ser acrescentado no final, depois que ele estiver pronto. Aqui é um teste bem rápido pra vocês, ó. Sem espuma, sem nada. Vou lavar aqui rapidinho um pouquinho. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Se você gosta de vídeo como esse, já compartilha. Marque seus amigos e acompanhe a gente lá no Instagram. É só você procurar por canal Vida de Casados. Muito obrigada por assistir ao vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau.